Beleza pessoal, chegando mais um Parabólica News aí, foi adicionado esse Mux aí no Starland D2, né, esse Mux da nossa TV, nossa TV que tem sinal no Galaxy 28 e que agora também entrou no Starland D2, já tem o canal, canal Jovem Cristão, que é da nossa TV, em breve deve entrar Hit também aí com sinal aberto aí na Parabólica, na nova Parabólica, Starland D2, o Mux é esse que tá passando embaixo aí, vocês estão vendo aí na tela, beleza, da Mux da nossa TV, então é só você fazer a busca ou se o seu receptor faz a busca automática como o Bedinsat 9900S por exemplo, é um receptor que já faz a busca automática quando entra novos canais aí, ou você pode adicionar manualmente aí também no seu receptor. Outra notícia também que estava vendo hoje é sobre o SatMax Plus da Elsys, dá uma olhadinha lá no site da Elsys, que já deve ter uma nova atualização lá para canais da banda KU e também da banda C, você que tem o Elsys SatMax Plus, entra no site da Elsys, baixe a atualização, se não me engano é atualização nova, dá uma olhadinha aí para vocês que estão com dificuldade na banda KU. Então é isso aí, aguardar que novos canais também entrem, tem relatos também da Central TV, que breve devem entrar também, Starland D2 pela Speedcast, vamos aguardar aí e ver se realmente vai proceder esse aí, então já rolando em vários grupos aí sobre antenistas, sobre a Central TV, ok? A Central TV que estava no CES 10 alguns anos atrás e que agora está de volta na Parabólica, nova Parabólica, breve estará de volta, né? Vamos aguardar e ver se realmente vai proceder isso aí, mas provavelmente vai ser sim, né? Muitos grupos aí, muitos amigos aí mandando WhatsApp para nós aqui, sobre a Central TV que deve entrar aí no Starland D2, na banda KU em breve também. Banda KU está ficando muito bom, né? Muito bom, muitos canais e muito em breve, até o ano que vem, vários e vários canais devem entrar aí na banda KU na nova Parabólica. Você que é instalador, já apresenta para os seus clientes a nova Parabólica do Starland D2 da banda KU, ok? Então é esse vídeo de hoje aí, se você chegou agora e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para continuar a receber nossos vídeos, segue nós no Instagram, arroba analdolissat e também temos o nosso outro canal, que é o Analdolissat 2, sempre postamos alguma coisa por lá também, beleza? Então mais um vídeo aí para deixar vocês bem informados. Valeu, obrigado! E aí